Obrigado por tudo mesmo, tamo junto mano Esse cara ficou olhando ali, a reação dos caras, velho Esse cara falou, mano do céu, boiaginha ali no cara, tá filé Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, hoje a gente vai dar aquele rolezão, mano, de voyage quadrado Mano, tamo aqui com a chavinha dele aqui na mão Boiaginha, a gente já baixou o vidro aqui da porta, mano Boiaginha tá filé depois da restauração Olha aí, men, como ficou Isso é louco, mano, ficou top demais Precisa dar uma lavada, rapaziada Porque eu não tive tempo ainda de dar uma lavada Primeira lavada no voyage reformado Eu acho que eu vou fazer esse vídeo aí, o que vocês acham? Deixa nos comentários se vocês querem que eu lavo o voyage com ele com a reforma Vou ter que lavar, rapaziada, não vai ter jeito, vou ter que lavar Porque, mano, depois que você termina a reforma, fica sujo mesmo E tá sujo pra caramba E hoje a gente vai dar um rolezão, gravar um carro vlog De voyage, mano, voyage quadrado Pra quem não viu os vídeos da reforma, rapaziada Corre no canal, que desde o início da reforma Tá tudo no canal A gente finalizou a reforma do voyage quadrado É, molecote? Dá a partidona do dia aqui Se liga aí, rapaziada O voyage tá pesado, mano Pensa se o voyage não tá bom A primeira partida, molecote É, rapaziada Bora tirar o voyageiro da garagem, molecote Tô muito feliz, mano Por ter realizado mais um sonho aí O voyage informado E vai vir muito vídeo dele Na área E vocês vão curtir demais, mano Vocês vão curtir demais o vídeo E aí, rapaziada A firmeza, mano Já tava aqui no carro Volando pesadão Mano Rapaziada Já fortalece no like O pessoalzinho ali já fica olhando, mano A gente passando com o voyage informadão Eu acho que vai ser o primeiro role, molecote De voyage informado Pela quebra Virar a câmera um pouquinho pra cá Rapaziada Vai dar umas tremidinhas mesmo Porque eu fixei Fixei no encosto de banco, mano Com suporte de cabeça, cara Mal gambiarreira Mas deu certo E o voyageiro tá reformado, rapaziada Mano Isso é louco Sonho é um realizadão mesmo aí Tá ficando com o voyageiro Totalmente reformado Foi feito Fim lá a linha inteira Fiz ele pintando o carro inteiro, rapaziada Se você não acompanha o vídeo, mano Vai lá no canal Que vai estar todos os vídeos aí no canal Vou deixar o link também na descrição aí pra vocês Mano, estralha aí no like, rapaziada Uma meta de 500 likes pra fortalecer A nossa caminhada Tá um barulhinho ali, mano Vou ficar duvido ali, velho Tem alguma coisa solta aí Que a gente tirou algumas partes do carro aí Pra fazer a pintura, mano Eu acho que ficou, mano Tá balançando aqui, mano E aquele rolezão chave, tio Faz tempo que eu não piloto de voyagem aí, mano Faz muito tempo aí Desde que a gente Eu acho que a última vez que eu pilotei ele Foi na reforma Na reforma quando eu lixei e tal Os vídeos de procedimentos Aí eu fiz Deu umas Deu uns rolezinhos pela vila Só que faz um tempinho já, hein Men O moleque anda soltando o pimp ali Deu saudade do voyagem, mano Deu saudade E eu vejo muitos comentários aí No canal também Pra me falar sobre Quanto que eu gastei na reforma E quanto eu economizei, cara Se fosse mandar um cara pintar O funileiro Quanto que ele ia cobrar e tal Eu vou fazer esse vídeo ainda pra vocês Mas estralhem o like aí Estralhem, mano Uma lesão pesada Vai agir Faz mó tempo que a gente não sai Que voyagem na garagem Mas tá fazendo saudade Ele tá empoeirado Porque eu e meu pai Fizemos a reforma na garagem E a gente não lavou ainda o carro Mas mesmo assim O brilho chama Mas o carinho tá filé, rapaziada Filé Eu só tenho a agradecer a vocês aí Que tá sempre apoiando a gente No canal aí também Obrigado por tudo mesmo Tamo junto, mano Os caras ficam olhando ali E a reação dos caras, velho Os caras falaram Mano do céu, velho A manhagem ali do cara Tá filé Mas tá filé mesmo, rapaziada O bagulho tá brilhando demais Pensa A manhagem de 1985 Reformadão Mano, raridade mesmo Os caras olham mesmo Não tem quem não olha, cara Não tem quem não olha Muitas pessoas falam Ah, mano, é carro velho É carro velho É carro velho Mas é meu, mano É meu, tá ligado Eu tô rolê, velho Só quem tem carro antigo Sabe o que eu tô falando, mano A paixão que entra nos quadrados Você é louco Os caras falam, mano Vem falando aí As mina falam Ah, é velho É velho, é velho É velho, é velho Mas é meu, mano Eu tô rolê, tipo Então, então respeita, mano Respeita Respeita a história dos outros Só quem curte é os voyageiros Os quadradão Os voyages Os golzinhos quadrados As paratias Passatão Mano É família dos quadrados, mano É zica pra caramba, mano Não tem outra, né Se tá é zica Não tem Só não chama, piote Tá louco Deixa eu até ali na frente, ele vai voltar Um pouquinho pega mesmo Não tem jeito Bora aqui pra arrumar a câmera aqui, mano Mano A varinha aqui não tá arrumando não, pai Rapaziada A câmera vai balançar um pouquinho, mano Mas não tem jeito, cara Só quem tá em quadrado sabe como que treme, mano O carro quadrado dá umas tremidas mesmo Motorzão AP, filho Dá umas tremidas mesmo, mano Não tem jeito Eu vou ter que comprar um suporte Vou ver no Mercado Livre, rapaziada Suporte de GoPro pra colar no vidro, cara Porque o único suporte que eu tenho da GoPro aqui É o... É o de cabeça Suporte de cabeça E esse suporte de GoPro é caro, mano Só quem tem GoProzinho aí sabe, mano Por isso que é Suportinho aí pera os 80, 100 pontos Cada um, véi Então, mano Mas eu tô necessitando, cara De um suportinho da GoPro de vidro, cara Pra dar uma fixada a mais Tô fixando a câmera nos bancos, cara Então, tá tremendo pra caramba Cê é louco Mas eu acho que Tá ficando numa posição boa, mano Mano, vou gravar vários carros Vou gravar um vlog com o boiadinho aqui reformado, mano Cês tem noção, mano Tô fazendo vários vídeos aí Atrás do outro Passa ali na pracinha Liberação das pessoas Mano, que vira a câmera um pouquinho pra cá, ó Vou pegar bem aí, mano Posição Vai ser lotada ali Sozinha no bagulho Olha o moleque Isso é bom Goiadinho, fi Chamando no grau Assim os caras já começam a olhar Já Pensando em lavar o boiadinho hoje, hein, rapaziada A carinha de sair ali com o carro ali, mano É, piloto A carinha de sair ali com o carro ali, hein, rapaziada Pra frente aí eu vou ter que colocar um carburadorzinho, mano No boiadinho Porque esse carburadorzinho aqui não tá aquela coisa não, mano Não curta essas coisas não, mano Esse moleque foi judiano dos cavalos, tá ligado, mano? Isso é louco Carroça, esses bagulho aí judiano Isso é um cavalo fortão, mano Cavalo que é criado ali pra andar, isso aí Cavalo fortão Olha os moleque que fica judiano dos cavalos aqui na cidade, aqui, mano Moleque puxando ali o cavalo ali, velho Cavalo soltando as línguas pra fora, velho Nossa, isso é louco Lá dói, mano Lá dói demais, isso é louco Mas é isso aí, rapaziada Voyageão aí, rolezão Vocês pediram pra caramba aí Tamo aí com o Voyage na pista Tchau, mano Tchau, mano Espero que vocês curtam pra caramba Compartilhem o máximo que vocês puderem, hein, mano Muitos que curtem os vídeos do Voyage, mano Então fortalece Compartilhem o máximo que vocês puderem aí Pra fortalecer Tchau, mano